Aí ele entrou consciente, eu sou o José Nascido, conhecido por Zeca Pinga, sou candidato... Como é que é meu partido? É partido dos alcoólatas conhecido, é isso aí, agora eu lembrei, deu um branco. Eu estou aqui, a minha proposta, eu quero lutar para baixar o preço do alco, é verdade, eu vou lutar para baixar o preço do alco, não é fácil. Sabe como é que está o preço isso aqui? Não tem mais quem tome, entendeu? Eu estou pedindo o teu voto. O meu número é 00000001, é isso aí. Partido dos alcoólatas conhecido, eu vou lutar pelo teu, pelo nosso direito de tomar um álcool barato. Não esquece, Zeca Pinga. Da boa? Esse não vai ganhar nunca, porque os eleitores dele estão todos chapados sempre, nunca vão lembrar nem o número dele. Esse não pode se eleger, esse está fora, fora, fora.